Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e este é o Comex Blog. Aqui a gente gera conteúdo para comércio exterior, para importação e exportação, despacho aduaneiro e muito mais. Esse vídeo é para responder a uma dúvida que me foi colocada pelo site, que eu achei muito interessante, que trouxe para você. A dúvida diz respeito a quando é que eu devo fazer o pagamento. Antes de a gente continuar, eu quero fazer um convite. Se você ainda não está inscrito no canal no YouTube, se inscreva agora em algum canto desta tela, aparece um ícone para você se inscrever. E se você estiver ouvindo pelo podcast, pelo seu aplicativo favorito, não esqueça de assinar. Por quê? Porque assim, toda vez que a gente tiver um novo conteúdo, você vai ser notificado. E aqui embaixo, você está vendo um link em que você pode também fazer perguntas como essa, em que eu vim aqui e vou gravar e responder a sua pergunta. Se você estiver vendo pelo YouTube, você vai ver o link aqui embaixo. Se você estiver ouvindo pelo podcast, anota aí. É www.comexblog.com.br barra atendimento. Vamos lá. A dúvida gerada foi a seguinte. Sendo eu um importador, em que momento se dá o pagamento ao fornecedor ou ao exportador? E qual documento de referência eu utilizo para fazer esse pagamento? Muito bem. Você vai fazer o pagamento de acordo com a negociação. Então, antes de você bater o martelo e ter fechado aquela operação com aquele fornecedor, você recebeu uma fatura pro forma. Nessa fatura pro forma, eu estava dizendo lá todas as características, quantidade, o produto, preço unitário, moeda, e também a forma de pagamento. Nesta forma de pagamento, ela pode ser antecipada, à vista ou a prazo. Se você está comprando da China e é a sua primeira vez, possivelmente ele vai te pedir 30% antecipado, 70% quando a mercadoria estiver pronta. Se você já é um comprador antigo, já tem um relacionamento antigo, então isso pode ser à vista, ou seja, normalmente depois que a mercadoria embarcar, e quando a mercadoria estiver próxima para chegar, ou pode ser a prazo. Aí é tantos dias a partir da chegada da emissão do conhecimento. Então, aqui a gente, para responder essa pergunta, a gente tem que dar um passo anterior e dizer, o que é que você negociou? Na sua fatura pro forma, estava dizendo o quê? Você vai cumprir ela. Ah, e se for 30% antecipado, como é que eu mando esse dinheiro lá para fora? Ou seja, essa é a segunda pergunta. Qual é o documento que eu tomo por base para enviar esse pagamento? É a própria fatura pro forma. Lá é um documento oficial, aceito pelos bancos e corretoras no Brasil, dando as características da operação, quem é o exportador, quem é o importador, dados bancários, moeda e qual a condição de pagamento. Está escrito lá, 30% antecipado, você vai pagar 30% agora, imediatamente. Esses 30% vai ser enviado ao fornecedor e ele começa então a fazer a produção. Quando a mercadoria estiver pronta, isso é o mais comum em operações da China, por exemplo, quando a mercadoria estiver pronta, ele te avisa, ó, mercadoria está pronta, me manda os outros 70%. Este mesmo documento, esta mesma fatura pro forma, você vai voltar ao banco e vai fazer o pagamento dos 70% com o mesmo documento. Com 100% pago, o que o fornecedor vai fazer então? Vai promover o embarque, aí você tem que cuidar da logística, cotação, embarque, esse é tema para outro vídeo. Mas respondendo aqui a pergunta é, eu tenho que seguir o que está na fatura pro forma e eu tenho que utilizar a própria fatura pro forma para fazer o pagamento. Em algumas situações em que o pagamento é à vista ou pagamento a prazo, você não vai mais utilizar a fatura pro forma, e sim você vai utilizar um outro documento que é a fatura comercial. Lá na fatura comercial vai estar dizendo 100% à vista, significa quando você receber esses documentos, a carga já embarcou, você vai lá no banco e faz o pagamento dos 100% com aquele documento. O banco pode te exigir o conhecimento de embarque, então você vai ter uma cópia do conhecimento de embarque, e o banco pode solicitar então que você já apresente a DI. Numa situação como essa, é comum que você faça o pagamento à vista antes de ter a declaração de importação. Então você vai dizer pro banco, não fiz ainda o registro da declaração de importação. Ele vai anotar lá que isso está pendente, e em alguns meses, semanas depois, ele vai te cobrar a apresentação dessa declaração de importação. O que o banco está querendo fazer? O banco está querendo finalizar o processo. Você fez o pagamento, era à vista, apresentou documentos, mas falta ainda a consumação daquela operação, que é o que? A declaração de importação. Quando você manda pra ele essa declaração de importação, ele finaliza o processo junto aos seus controles internos, junto ao Banco Central, e a operação está devidamente concluída. E se essa operação for a prazo? Lá na fatura comercial vai estar dizendo 30 dias depois do embarque, 60 dias depois do embarque. Então no prazo, o que você vai fazer? Você vai pegar esse conjunto de documentos, fatura comercial, conhecimento de embarque, declaração de importação, vai junto à sua corretora ou seu banco preferido, e vai promover o pagamento, também com esse conjunto de documentos. Mas tudo, vou repetir mais uma vez, tudo está descrito nesse documento, e é a partir de então que você vai fazer, vai proceder com a operação. Ok? Espero ter respondido a sua dúvida. Se ficou alguma, escreve pra gente. www.comexblog.com.br Barra atendimento Pode ser também www.comexblog.com.br Barra fale, traço conosco Vai estar aqui embaixo pra você Mas o mais comum é www.comexblog.com.br Barra atendimento Beleza? Fico por aqui. Se você ainda não está inscrito no canal no Youtube, faça isso agora, se você estiver assistindo pelo Youtube Se você estiver ouvindo pelo seu aplicativo de podcast Assine esse aplicativo, porque toda semana a gente tem conteúdo novo No mais, ó, fico por aqui e até um próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho